Mas nós vamos falar sobre o aumento nos casos de Covid aqui em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia. Tem uma matéria, por favor, roda essa matéria, vamos lá. Os números de contaminados em Rondônia têm crescido cada vez mais. Em todo o estado, os números chegam a mais de mil pessoas contaminadas nas últimas semanas. O local com maior contaminação é Porto Velho, seguido de Cacual, onde os leitos já estão 100% ocupados. Na capital rondoniense, o Hospital Semetron já tem 90% dos leitos ocupados, seguido pelo Hospital Doutor Ari Pinheiro, o hospital de base, com 80% dos leitos ocupados. A preocupação ainda é maior com o final de ano e as festas de Réveillon e os eventos que acontecem na cidade. Nas ruas de Porto Velho, as pessoas se mostraram contra os eventos de final de ano. Eu sou contra, porque a pandemia continua aqui, em todo o país. Só calmou um pouco, mas continua ainda. Aumentou os casos, agora só quem está no... Agora meu marido também adoeceu, nós estávamos lá no João Paulo. Só quem está lá que sabe, né? Eu sou contra, com certeza, porque está aumentando o coronavírus aqui em Porto Velho. Ainda mais hoje, que vai ter um show do Gustavo Lima. Eu sou contra e, ao mesmo tempo, eu queria fazer um pedido, um de alerta, por que ele autorizou esse evento. Eu queria só saber, porque é totalmente errado, pelo motivo de que vai aumentar mais ainda, como já está aumentando, né? Muito bem. Bom, está aí a matéria, nós vamos comentar aqui no programa. Gente, antes de comentar sobre essa matéria, vamos ouvir o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz. Ele diz que não há responsabilidade por efeito colateral da vacina. Bolsonaro volta a dizer que não quer ser vacinado e diz, me deixa morrer. Roda o vídeo, por favor. Agora, chega na Anvisa, o pedido para vacinar crianças de, se não me engano, até de 12, 5 meses a 5 anos. 5 meses a 5 anos. E continua escrito lá, você que é pai, você que é mãe. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. De ser bem claro que é o teu filho. Nós compramos vacina para todo mundo. Você nunca viu o governo federal obrigar ninguém a tomar vacina. Nem vai ver o governo federal exigir passaporte vacinal. O que é impressionante isso tudo? É o que existe no Brasil. Eu vejo, acompanho as mídias sociais, o pessoal mostra para mim. Muita gente, de esquerda em especial, querendo a minha morte. Você quer a minha morte? Por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu. Agora, para todos os brasileiros, nós disponibilizamos vacina. E é facultada a vacina. Agora, aqui, não vou entrar em detalhes se a Anvisa deve aprovar ou não, até porque não tenho qualquer ação diante da Anvisa. A Anvisa é independente. Mas, eu perguntaria para a Anvisa, isso continua na bula da Pfizer, por exemplo? Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral? O filho é teu. Você é pai, você é mãe, é responsável. Muito bem. Bom, está aí você que está assistindo o programa, já tem diversos assuntos para você falar. Tem gente ali que perguntou sobre o show, quem que autorizou e por que autorizou o show em Porto Velho do Gustavo Lima. O presidente da República, sempre com posicionamento firme aí, não sei se desagrada muito. Deixa eu morrer. Quer tomar vacina? Toma. Não quer, deixa eu morrer. É problema de quem não tomou. Vamos ouvir o comentário do Josinelli. Por favor, Josinelli. Bom, é complicado. Você falar qualquer coisa aí, eu estou... Você já está escaldado aí? É, mas e aí, e aí? A gente, nesse momento do, nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, vai estar mais que provado que a gente tem, de fato, aí, contraindicações, pessoas que estão sofrendo reações em relação à vacina, indiscutível. Em 2019, nós perdemos jovens, gente, ninguém é cego. Você não pode ser tão apaixonado a ponto de negar uma verdade. Temos perdido pessoas, pessoas, olha, tem pessoas da minha família que depois que tomou a segunda dose da vacina, infelizmente, nós perdemos. A gente não pode negar mais isso, não. Uma coisa é esconder, até hoje, nem no programa que eu nunca falei, que todo mundo me critica. Por que, pastor, você não é vacinado? Por que você não é vacinado? É a realidade que tem que ser jogada na mesa, a realidade do que nós estamos vivendo. Novembro do ano passado, eu disse isso aqui no programa, a gente estava na rua fazendo campanha, abraçando o povo. O Buiu era um, estava lá fazendo campanha, pedindo voto. Aí, ninguém acreditava que nunca mais ia subir esse negócio. A gente pensava, acabou, estamos num pós-pandemia, graças a Deus. Para a nossa surpresa, no final de dezembro, meu amigo, o negócio estava subindo, janeiro estava feio, fevereiro pior ainda. Fechou tudo de novo. Só que no ano passado não tinha vacina. Agora, em novembro, todo mundo falando, abaixou, abaixou. É a vacina que baixou. E aí? E aí? Agora está subindo, despatalado de novo. E aí? Eu pergunto. Por que a gente tem que ter pé no chão? Ninguém é menino aqui, não. Nós não somos meninos. Aí, depois vem falar, ah, você não está induzindo, não. Leia a bula, rapaz, do remédio. E observe o resultado. Pelo amor de Deus. Muito bem. Bom, Buiu, por favor. Eu tomei vacina. Três doses. Se vier a quarta, eu tomo. Se vier a quinta, eu tomo. Eu tenho que dar minha parcela de colaboração para a ciência. Afinal de contas, ela quer saber qual é o resultado efetivo daquilo que ela se propõe para a humanidade. É óbvio que ninguém iria fazer para nós um veneno. Ao contrário, né? Os direitistas e tudo, eles têm a ilusão de que a China criou esse vírus para vender vacina. E quem está mais vendendo vacina é a Europa e os Estados Unidos. Então, será que daria para pensar que foi os Estados Unidos que criou esse vírus, jogou na China para depois dizer que foi os chineses que eram comunistas e pagaram com o próprio veneno? É uma pergunta. Agora, desacreditar na ciência é um fato tão ruim quanto acreditar no presidente. É isso que eu tenho que falar. E com relação à resposta que o telespectador pediu aí, gente, querem comentar o show do Gustavo Lima, quem autorizou? Aliás, quem autorizou não, ele disse por que o prefeito autorizou esse show. Na verdade, não é só a prefeitura, né, gente? Eu quero até pontuar aqui em relação a isso, porque o prefeito, eu sempre digo que ele tem feito um bom trabalho, eu tenho admirado o trabalho do Hilda e isso é inegável, nem visto o trabalho do Hilda. Só que o prefeito, ele é muito fã do Dória, ele tinha que ter uma identidade própria dele. Verdade. Porque infelizmente, tu vê o Bolsonaro, ele mantém a linha. Fale do Bolsonaro que quiser falar, mas ele é o mesmo cara desde o início. Lá no começo, a gente tinha um prefeito que era a favor de fechar tudo. Agora ele é um prefeito que libera uma festa igual essa do Gustavo Lima. Então, assim, há uma mudança, né, eu penso que se tinha aquela postura do início de que a aglomeração transmite a doença, então, e eu quero responder o Buiu aqui, porque o Buiu disse que em relação a ciência, ela me acusou, né, deu direto. Mas te acusou em quê? Você não me acusou, mas me apontou o dedo. Agora eu vi. Ninguém duvida o da ciência. Meu amigo, se você acredita, você deve, deve se vacinar. Obrigação. A questão é que estão tentando forçar vacinar aqueles que não acreditam. Então, eu acho que é uma questão de respeito. Se você acredita, obrigatoriamente, você deve se vacinar. Até porque é um direito. Agora o problema é que estão tentando vacinar quem não quer. Quem não acredita na mesma forma, então é isso. Ok, Buiu. Eu tô fora do debate. Eu acho que você vai entrar agora mesmo, meu amigo. Peraí. Pois é. Eu acho que o pastor Jesus Nélio queimou essa instalação aqui. Primeiro que eu comento sobre mim. Eu vacinei. Eu nunca disse pra ninguém vacinar. Você vai falar alguma coisa sobre o Buiu também? Eu nunca disse. Você tinha que dar um conselho pro Buiu. Eu nunca disse pra ninguém deixar de vacinar. Cada um faz aquilo que for da sua cabeça. Todo mundo é responsável. Cada um cuida. Eu tô me colocando. Eu, eu, um senhor, cabelo branco, 62 anos, eu estou me colocando à disposição da ciência. Tá conservado, Buiu. Eu estou dando a minha colaboração. Caminho do dia, Tris. Nunca dei exemplos meus aqui pra ninguém. Até porque eu acho que ninguém deve seguir a questões de vida dos outros. E só pra dizer, todos os shows existem, como eu tô falando, várias autorizações. Várias. Inclusive do ECAD. Sabe o ECAD, que é um órgão federal que tem aí. Corpo de Bombeiro é quem vai usar, olhar as instalações. A segurança, o corpo de bombeiro faz parte do governo. Para de tirar a responsabilidade do prefeito. O prefeito é ocupado. O prefeito é ocupado. E mais um monte de outras coisas. Mas vou deixar os meninos falar pra gente depois mostrar as nuances do que vem em cima de uma questão guaias. Você que me assiste agora aqui, você que trabalha, amanhã, amanhã é uma hipótese. O prefeito Hildo Chaves vai decretar que você não pode mais trabalhar. Fica em casa. Mas hoje você pode ir pro show. Eu não sei a quem interessa esse show. Eu não sei se a prefeitura tem parte no show. Porque é impressionante liberar um evento de 20 mil pessoas. Agora é óbvio que o prefeito vai garantir pra você que lá vai ter distanciamento social, uso de máscara e ninguém pode comer nada lá dentro. Com certeza vai ter isso. Mas quem disse que o prefeito vai decretar fechamento? Eu tô prevendo. Ah, tá. Vai subir lá como subir o jeito que tá indo. Eu tô prevendo. Do jeito que tá, olha só, do jeito que tá indo, pessoal, ele já voltou o uso de máscara. Sim ou não? Acessor do prefeito. Sim, voltou o uso de máscara. Voltou o uso de máscara, já voltou. Amanhã vai proibir você de trabalhar. Vai pegar o pipoquerinho que tá na rua e prender, porque tá trabalhando. Aí o pipoquerinho tem que morrer de fome. A família tem que morrer de fome. Pessoal, para, para de cair. Nessa balela. Libera um show de 20 mil pessoas. Hoje. Vai acontecer hoje. Pra quê? A pandemia aumentando. Se houvesse responsabilidade do órgão público, esse show não aconteceria. Olha, o Fábio Camilo, nosso colega de imprensa, o Fábio Camilo gravou um vídeo fazendo um desafio que daqui a 14 dias ele vai cobrar de quem realizou o show. Bom. Se houve uma multiplicação no número de casos de Covid. Nós, eu sou presidente da Federação dos Comunicadores do Estado de Rondônia e o Fábio Camilo é presidente nacional da Federação dos Comunicadores. Nós tínhamos três jantares que já estavam organizados. Um em Porto Velho, outro em Jaru e outro, me parece que em Guajará. Os três foram cancelados. A gente decidiu cancelar os três jantares. Parabéns. Por quê? E a Cissa, que é do bloco, vai quem quer, também cancelou. E pelo menos 16 estados brasileiros também estão cancelando Carnaval, Reveillon, enfim. Bom, mas nós vamos continuar aqui. Você quer falar, Buil? Vai. Fique à vontade. Eu conto a ponta para ficar à vontade. A minha questão é o seguinte, eu acho que a nossa vida precisa continuar. A gente precisa viver. Se a gente continuar, infelizmente já é científico provar que o Covid vai ficar aí. Gente, o que a gente tem que lutar muito é para não morrer, viver o máximo que puder. Agora, infelizmente, a gente sabe que esse problema está aí no meio do povo, está vivendo. É uma assombração, né? Infelizmente isso. Agora, a minha questão é a postura. Lá no passado, tem um comportamento. Agora, muda o comportamento. Tipo, antes, fecha tudo. Agora, vamos permitir uma festa de 20 mil pessoas. Sim? E aí? E aí, a minha questão toda é, porque nós estamos com o pico subindo. Em janeiro. Aí vem um decreto, fecha tudo de novo. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos manter uma postura só. Se você acredita que a aglomeração vai prejudicar, então por que deixar? Se você não acredita, está explicado. Ok.